Estou aqui no Cidade Linda, né? Se eu fosse presidente, não poderia chamar esse projeto, né? Cidade Linda. Acabei de chegar na França agora. Vem ver o que esse João Dória está fazendo. Essa campanha de 2018 está muito boa, hein? Vem ver a da mãe. Vem ver a gente de trabalho. Eu vejo muita gente aqui, ó, tomando cerveja. Vamos trabalhar, caralho! Dilma, é um desfrazer reencontrar você. Mesmo querendo ajudar? Mesmo querendo ajudar. Porque a última ajuda que você viu aqui no Brasil, você fez 13 milhões de desempregados. A maior recessão econômica do país. Só uma grande ajuda que você tem. Calma aí, vai furar os olhos do Alckmin, né? O Alckmin é meu amigo, aliás, é o meu candidato. É um homem de bem. Você tem certeza disso, olhando pela câmera? Olho no olho, Geraldo Alckmin. Deixa eu te falar, você sabe como é que Lula me escolheu quando eu era ministro lá do Sul, né? Isso, é. Como tudo que ele faz, ele faz exatamente como um vaso sanitário. Um vaso sanitário. Um vaso sanitário. Diz que eu estava lá. Nossa Senhora. Eu sou muito boa. É isso aí. Aí o Lula vim com o Nath. Eu sei em quê, mas pode ser boa de alguma coisa. Eu sou boa. Eu sou boa de cama, João. Isso. Eu sou boa. Inacreditável. Mulher filha tem que dar um gato. Olha só. Se não... Uma coisa boa tem que fazer. Olha só. É um susto, pessoal. Você parou um papelão aí hoje? Papelão? Não, eu recolhi papelão. Então pode deixar que eu faço um churrasquinho lá em casa. Eu vou dizer uma coisa pra você, Jundonha. Me espere em 2018 que eu estou junto, moleque. Será? Aí, Alckmin. Estou te esperando. Eu vou voltar. Eu voltarei. Será? Eu voltarei. Vou provar minha inocência. Deixa eu ir embora que eu vou fazer um churrasco hoje lá em casa. Eu vou fazer um churrasco hoje lá em casa. Eu vou fazer um churrasco hoje lá em casa. Tá bom? Ent